Primeiro Samuel capítulo 1, pode colocar o fundo, amém? Igreja, o tema da campanha, hoje o tema da campanha não, o tema da festividade, né? Que tema maravilhoso, amém? Enquanto adora aqui, e tu adora ir na tua casa também, Jesus está fazendo. Porque tem vidas aqui hoje, que veio atrás de resposta. Veio adorar, mas tu veio também receber. Me canta, alabaçou. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, filha tem vidas aqui, mas tem vidas em casa também recebendo. Porque o Senhor me mostra vidas sedentas. Vidas, aleluias, que precisa de uma resposta. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu sou a tua resposta nesta noite. Eu sou Deus que entro com providência, com provisão, com livramento, com resposta, com cura na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim ó. Houve um homem de Ramatain Zofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. E tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subiu aquele homem, todos os anos da sua cidade, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Silon. Onde estavam os dois filhos de Eliú, Ofni e Phineas, sacerdotes do Senhor. E aconteceu que quando chegava o dia em que Eucana sacrificava, ele dava a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e suas filhas, e a cada um da sua porção. Mas a Ana dava uma parte escolhida, porque amava a Ana. Embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Amém? Igreja, coloca a tua Bíblia aí. No assento, vamos orar. Amém? Quanto mais oração, mais poder. E eu creio, aleluia, que tu vai sair daqui renovado, restaurado, com o poder de Deus. Com a glória de Deus. Com a unção de Deus. Aleluia sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, na tua presença. Nós já escutamos os louvores. Nós já te adoramos, Papai querido. Ah, Senhor Jesus, abençoa cada vida, Papai que está aqui. Abençoa as vidas que estão em casa também, Papai querido, e vai receber a palavra do Senhor. Papai querido, vai operando, vai curando, vai libertando. Vai trabalhando, vai transformando. Vai fazendo o impossível acontecer neste lugar. Ah, Jesus, restaura a gente aqui hoje. Pai, abre os corações. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A igreja pode se assentar, amém? Igreja amada do Senhor. Esta história, ela é muito conhecida no nosso meio. A Bíblia vai nos relatar uma história sobre uma mulher chamada Ana, mas também sobre uma mulher chamada Penina. Esta mulher, por nome de Ana, ela é casada, ela é esposa. Ela tem o seu esposo. E o nome deste varão é Eucana. Eucana, ele tinha Ana, mas também tinha Penina. Naquele tempo, eles poderiam, o homem poderia casar com duas esposas. Poderia naquele tempo. Então, geralmente, quando a mulher não gerava, quando a mulher não engravidava, quando a mulher não dava filhos, o marido tinha liberdade, então, de tomar uma segunda esposa. E não foi diferente. Imagino que Ana casou. Imagino que Ana orou para antes casar com Eucana. Eu imagino que foi lindo o casamento de Ana. Foi aquela coisa mais bonita, a família estava lá, todo mundo estava lá. Só que passa um ano, Ana não engravida. Passa dois anos, Ana não engravida. Passa três anos, Ana não gera. E eu imagino o boato. Eu imagino o povo falando. Porque é desse jeito. Muita gente está preocupada com a minha e com a tua vida. Com o que tu está fazendo. Se você está gerando. Se você está casando. Se você está tendo filhos. Se você está trabalhando. Com o que você está fazendo. E é desse jeito, é na vida de nós todos. Tem muita gente preocupada. Na vida de Ana não era diferente. Eu imagino que por onde Ana passava, as pessoas perguntavam. E aí Ana, não vai gerar não mulher? E Eucana está lá agora sem filhos. É vergonhoso. É desonroso. Uma mulher estéreo. Mas eu descubro que Ana não era só estéreo. Eu descubro que o Senhor fechou a madre de Ana. Tem coisas na minha e na tua vida que o Senhor vai fechar. Tem portas na minha e na tua vida que Ele vai fechar. E o Senhor está dizendo, quando eu fechar não tem homem. Não tem capeta, não tem satanás. Não tem enxu, não tem nada que abre. Porque eu estou no controle, o domínio da tua vida está nas minhas mãos. A porta sobre a vida de Ana fecha. Mas por que que fecha, missionário? Porque o Senhor fechou a madre. É fácil quando o homem vem e bate a porta na minha e na tua cara. É fácil quando o homem fecha a porta. A gente busca outros meios, outros recursos para a gente abrir esta porta. E quando é Deus que fecha a porta? Quem vai abrir? Quem vai contender com o oleiro? Quem vai poder contender com este Deus quando ele fechar? Está fechado, não tem jeito. Mas por que Deus fecha? Porque tem portas que Deus fecha por causa do processo. Porque se Deus abrir, eu e você não tem estrutura para receber. Aleluia, aquela vitória. Então Ele fecha para nós passarmos o processo. Ana não foi diferente. Ana agora vai passar pelo processo. O Senhor fecha a madre dela. Aí eu imagino a sociedade, sempre a sociedade, sempre a multidão quer apontar. Quer dizer quem é você, Ana. Ana você não gera. Ana você é seca. Ana você é inútil. E tem gente que é desse jeito. Quer me apontar e quer te apontar e quer dizer quem é você. Mas o Senhor mandou dizer para alguém. Eu te escolhi. Eu sou o teu Senhor. E eu vou te usar com poder. Eu vou te levantar. E quando eu abrir essa porta, homem nenhum vai fechar. Quando Eucana resolve tomar a segunda esposa, Penina. Eucana casa com Ana, com Penina. E Penina dá a ele, filhos e filhas. Então Penina, olha o meu modo de ver. Ela tinha muito mais motivo de ser feliz com o que ela tinha, não é verdade? Só que a Bíblia vai dizer. Todos os anos, de ano em ano. Eucana subia até o monte Chensiló. Para sacrificar e oferecer sacrifícios a Deus. A Ana ia e todas as vezes que Ana pegava, se levantava para subir para o monte. Para adorar, para ir para o templo, para buscar a outra. A sua rival, a sua perseguidora, a sua acusadora. Ela vinha e afrontava Ana. Ela vinha e perseguia Ana. Ela vinha e queria acabar com a vida de Ana. E o Senhor está dizendo, tem pessoas aqui nesta noite que estão desse jeito. Estão enfrentando uma perseguição terrível. É dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na igreja. E o Senhor está dizendo, ei, permaneça no propósito. Permaneça na oração. Permaneça no jejum. Porque eu sou Deus de livramento para a tua vida. Eu sou Deus de livramento para a tua casa. E eu vou entrar com providência. Todas as vezes que você pega a Bíblia e vai para o templo, adorar, buscar ao Senhor. A outra vem e te persegue. Ou o outro vem e te acusa. Porque Satanás é astuto. Ele quer nos desmotivar. Ele quer nos entristecer. Ele vai usar pessoas ao nosso redor. Nunca Satanás vai usar pessoas de longe. Ele vai usar pessoas de perto. É quem menos nós espera. A traição contra a minha vida e contra a tua vida sempre vem de pessoas do lado. Sempre vem de pessoas de perto. E com Ana não era diferente. Ela ia adorar. Penina se levantava. A sua competidora. A minha Bíblia vai dizer que a sua competidora a irritava. E eu fiquei assim, meu Deus, competidora. Então competidora não era Ana. Ao meu modo de ver, quem era para estar competindo era Ana, não é verdade? Porque Ana que não gerava, Ana que não dava filhos. Só que a competidora, que a Bíblia está dizendo, é Penina. Penina dava filhos. Penina gerava. Só que sabe por que Penina era competidora de Ana? Porque Penina sabia do amor de Ocana para com Ana. Por mais que você não gere, por mais que você não dê filhos, o Senhor, aleluia, está sobre a tua vida. O Senhor, aleluia, está sobre a tua casa. O Senhor, aleluia, está sobre a tua família. Aí sabe o que acontece? Quando as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, aleluia, não tem Satanás, não tem capeta, não tem demônio. Não tem principado, não tem potestade, que pode impedir a tua vitória. Então vão se levantar Peninas, contra você, aleluia. Aí ela se levantava, ela acusava, ela entristecia. Aí o que Ana fazia? Ana não comia. Então atingia Ana, porque Ana não comia. Tem momentos na minha vida que a tristeza é tão profunda. O desgosto é tão grande, a amargura é tão profunda, que a gente não quer comer, não quer dormir, não quer conversar. A gente quer acabar com o WhatsApp, com o Facebook, com a amizade. Não quer ver ninguém, não quer ver pastor, não quer ver pastora. Mas o Senhor fala assim hoje para você. Ei, eu estou sobre a tua vida. 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 Eu estou. Quando todos viraram as costas para você, lembra que o Senhor Poderoso que criou os céus e a terra é teu amigo. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Ele é o teu consolo. Ele é quem te sustenta. Ele é quem te levanta. Ele é quem te ajuda. Ana Peleja. Tu não estás só. E Ana sabia disso, porque Ana era adoradora. Por mais que a luta estava grande, por mais que a situação queria parar, Ana poderia pensar, não vou mais adorar. Por quê? Porque o Senhor deu filhos para Penina. Penina gerou filhos e filhas. Eu estou aqui há quantos anos e o Senhor me esqueceu. Eu vou parar. Não vou mais para o templo. Não vou mais adorar. Não vou mais buscar. Só que uma coisa Ana teve, nós temos que ter. Perseverança. Em oração. Em propósito. Em jejum. Em buscar. Você já viu? Que o crente passa luta, passa afronta, passa dificuldade, passa luto. Passa tudo. Mas ele permanece de pé. Aí o pessoal que está lá no mundo não entende. Ele olha e fala assim, mas eu não entendo aquela irmã. Eu não entendo aquele irmão. Meu Deus, quanta luta. Quanta perseguição. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu esposo, perdeu casa, perde tudo. E ele está na igreja adorando. Sabe o que é isso? É Jesus na tua vida. 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 Aí a pessoa que está lá no mundo entende de onde vem tanta força. E o Senhor está dizendo, é na tua fraqueza. Aleluia. Que a minha força se aperfeiçoa. É na tua fraqueza. O Senhor está dizendo com o crente. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Decanta, alabassou. A minha graça lá te basta, filha minha. Penina tem-te se levantado. Decanta, alabassou. Para te destruir de todas as formas. Mas eu, teu Senhor, marquei. Decanta, alabassai. Este encontro com a tua vida. E te digo, não tem principado. Não tem potestade. Não tem poder das trevas. Que vai impedir a tua vitória. O teu milagre, filha, vai acontecer. Assim como eu fiz na vida de ano, eu vou fazer na tua vida. E eu te digo, nesta noite, te prepara para um novo tempo. Te prepara para a vitória que está chegando aí, ó mulher. Os teus dias têm sido de choro, de lamento, de sofrimento, de dificuldade, de aflição. Porque a aflição que invade a tua alma é muito grande neste lugar. Tem dia que tu pisa aqui, decanta, alabassou. E tu fala, Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar olhar para a cara delas e disfarçar. Ah, Senhor, só o Senhor conhece o meu coração. Mas eu te tenho, te sustentado. E te digo, nesta noite, não temas. Que eu sou o Deus que trago a tua vitória nas tuas mãos. Eu trago a tua vitória. E eu refrigero aqui nesta noite a tua alma. Eu tiro esta angústia. Eu tiro esse desespero. Eu tiro esta vontade de parar. Esta vontade de retroceder. Esta vontade de desistir. Eu tiro nesta noite. E eu te fortaleço neste lugar. Aleluia, Jesus. Então, Ana. Ela vai para o templo. Com penina, zombando, criticando. Ela para de comer. Só que eu cana. Conhecendo a sua esposa. Ele vai virar e vai dizer. Ana. Por que tu não comes? Por que tu não dormes? Por que está aflito o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que dez filhos? Eu cana estava dizendo. Ana, tu não tem filho. Ana, tu não gerou ainda. Mas eu sou o marido que te ama. Que te exela. Que cuida de ti. Que te abraça. Que te doa amor. Que te dou cuidado. Que não te deixo. Eu cana estava em outras palavras. Dizendo isso a Ana. Então, a Bíblia vai dizer. Que Ana se levantou. E esse se levantar. Não é um levantar. Ai, eu estou sentada. Eu vou me levantar. É um se levantar espiritualmente, igreja. Ana se levanta. E ela come. E ela bebe. E ela vai até o templo. Aleluia. Buscar ao Senhor. Buscar a resposta. E o Senhor está dizendo para vidas aqui nesta noite. Tu vieste no lugar certo. Que é no templo. Que aqui você vai ter a resposta. Que aqui eu gero milagre. Aqui eu abro porta. Aqui eu fecho cova. Aqui eu entro com providência na saúde. Ana, ela se levanta. E ela vai no templo. Quando ela está no templo. Com amargura de alma. Ana está chorando. Só que Ana só movia os lábios, igreja. Ana não falava. Ela só se movia os lábios. Ana falava com o coração. Quando você não tiver força mais de falar. Aleluia. Com a sua boca. Fala com o seu coração. Quando você estiver dentro da tua casa. Triste. E fala. Jesus eu não tenho força de ajoelhar. Chora na presença dele. Mas faça alguma coisa. Porque enquanto estiver adorando. Ele está gerando milagre na tua vida. Ele está gerando milagre. O Senhor está dizendo para a crente aqui hoje. Tu vai gerar um milagre. Tu vai gerar um milagre. Tu vai gerar milagre neste lugar. Quando Ana igreja. Ela está no templo. A Bíblia vai dizer. Que ele. O sacerdote. Ele vai ver. Ele vai pensar. Que Ana estava embriagada. Ele vai dizer assim. Mulher. Afasta de ti o teu vinho. Ou seja. Ana poderia olhar e falar assim. Ai que decepção. O Eli. O sacerdote. Homem de Deus. Não viu. Que eu estava. Era me derramando a presença do Senhor. Não vou voltar mais naquela igreja. Porque é desse jeito. Qualquer coisa que me entristece. Te entristece. Nós queremos desistir. Nós queremos parar. Nós queremos retroceder. Nós não queremos mais ir na casa do pastor. Na casa da pastora. Nós não queremos mais andar com a irmã. Nós não queremos mais andar com o irmão. Nós não queremos mais fazer a obra. Só que Ana. Ela não tem tempo para picuinha. Para disse e me disse. Aí Ana vai olhar e vai dizer. Não meu Senhor. Eu não estou embriagada. Porém. Eu tenho me derramado na presença do Senhor. Eu estou aqui. É orando. É porque eu quero uma bênção. É porque eu quero uma vitória. Não desista do teu milagre. Não desista da tua vitória. Não desista do que o Senhor te prometeu. Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele está aqui. Está dizendo. Se tu perseverar. Se tu orar. Se tu buscar a minha face. Tu vai receber. Aleluia. Quando Ana. Ela fala isso para o Eli. O Eli vai falar assim. Vai. Que o Senhor. Deus de Israel. Conceda a petição. Do teu coração. Ela se levanta mais uma vez. E ela sai daquele templo. Com fé. Ana saiu do templo ali. Com milagre nas mãos. Espiritualmente. Ana saiu do templo já grávida. Não. Mas ela já saiu com milagre na mão. Aleluia. Tu vai sair daqui do templo hoje. Mas tu vai sair daqui. Com teu milagre nas tuas mãos. Porque o Senhor está dizendo para alguém. Eu tenho milagre para entregar para a crente hoje. Eu tenho resposta de oração. Eu tenho livramento do céu. Eu tenho resposta sobre a tua vida. Quando Ana se levanta e vai embora. Ela sai com milagre nas mãos. A noite. Acredito eu. Ana vai conhecer seu esposo. Ana vai dormir com seu esposo. Aí a Bíblia vai dizer. E o Senhor. Lembrou de Ana. Quantos anos aquela mulher ficou daquela forma. Vendo a sua rival. A sua acusadora. Passando a sua frente. Gerando. Passa um ano gera um filho. Passa outro ano gera outro filho. Passa outro ano gera outro filho. Tem pessoas que estão aqui desta forma hoje. Tem pessoas que o Senhor está mandando eu dizer. Você tem visto todo mundo passar na sua frente. Mas o Senhor me trouxe para te dizer. Ei. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. O teu momento é agora. Não desista. Falta só isso aqui. Para você receber. Quando Ana. Ela vai embora. Ana ela vai gerar. Porque o Senhor vai lembrar de Ana. Você sabe o que eu acho interessante? Que naquela hora que Ana estava no templo. Ela vai fazer um voto com Deus. Ana fez um voto igreja. Do que ela tinha? Não. Geralmente eu e você faz voto que nós temos. Só que a fé daquela mulher é uma fé tão tremenda. É uma fé no Deus Todo-Poderoso. Que criou os céus e criou a terra. Ela crê que Jesus pode entregar. Ela crê que Deus pode fazer. Aí ela vai falar. Senhor. Se o Senhor concederes a tua serva um filho homem. Ela é ousada. O Senhor quer isso na minha e na tua vida. Ousadia. Seja ousada na presença de Deus. Ei. Seja ousado na presença de Deus. Ei Senhor. Este ano foi difícil. Satanás se levantou. Levou tudo que eu tinha. Mas este ano de 2022. Eu vou me posicionar. Eu vou me levantar. Eu vou em busca dos meus sonhos. Dos meus projetos. O Senhor está dizendo para alguém. Dá tempo ainda. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Dá tempo de você receber. Ana. Ela se levanta a igreja. E ela se posiciona. Se o Senhor realizar o desejo do meu coração. E concederes a mim um filho homem. Eu devolverei a ti. Ela tinha um filho. Ela era estéreo. Olha a fé desta mulher. Às vezes o Senhor está esperando eu e você dar um passo. Fazer um propósito com Ele. Para Ele operar. Para Ele abrir a porta. Aleluia. Para você passar. Quando ela faz esse voto. O Senhor olha do céu. Eu creio que o Senhor olhou do céu na hora e falou. Pronto. Está fechado nós dois. Aí o Senhor abençoa a Ana. O Senhor faz Ana gerar. Ana não vai gerar qualquer criança. Ana vai gerar o profeta. Um juiz e um sacerdote. Ana vai gerar Samuel. Ei. O teu milagre está demorando chegar. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Tu não vai gerar qualquer coisa não. Tu vai gerar um milagre. O que tu está gerando é impossível para alguém. Mas para mim é possível. Eu faço na tua vida. Eu posso fazer. Ana, ela gera profeta, juiz e sacerdote. Penina já tinha gerado. Aí eu fiquei pensando. Quando os filhos de Penina cresceram. Será o que eles eram? Na Bíblia tem o nome dos filhos de Penina? Não tem. Mas e o nome do filho de Ana? Tem. Primeiro livro de Samuel. E segundo livro de Samuel. Aleluia. Oh, aleluia. O que que os filhos da Penina fez quando cresceu? Vocês sabem de que eles trabalhavam? Não. A Bíblia não relata o que que os filhos de Penina fez. Mas o Samuel, o que que ele fez? Ele foi profeta, juiz e sacerdote. O filho de Ana foi profeta, juiz e sacerdote. Vocês tem noção da dimensão do milagre que Ana recebeu? Eu imagino Penina olhando para Samuel pensando. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí, o que que os filhos de Penina falaram quando eles cresceram? Vocês sabem? Não tem relato na Bíblia. Mas o que que Samuel falou? É Benézia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem te sustentado. Tem te ajudado, homem. E o Senhor mandou te dizer, filho, eu conheço e contemplo o teu coração. E tu tem falado, Deus, como eu sou grato. Por tudo que tu tem feito na minha vida. E eu te digo, homem, eu ainda vou fazer mais por ti. Te prepara. Te prepara. Porque até o final agora, desse ano, tem uma vitória preparada para a tua vida. Para a tua casa. De canta, alabaçai. O Senhor, nesta noite, manda eu te dizer, filho, eu visito uma mulher por causa de ti. Ah, de canta. Enquanto tá aqui adorando, eu tô visitando ela lá. Eu tô tocando e eu vou salvar. E tu saberás que eu sou Deus para contigo. Eu te digo, Satanás não vai ceifar aquela alma. Ah, filho, até o final deste ano, tu vai receber uma notícia. E vai alegrar muito a tua alma, diz o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dizer para vocês que estão aqui me escutando. Vocês estão vivos, com saúde. Respirando. Andando. Trabalhando. Adorando. E o Senhor tá dizendo, até aqui eu tenho te sustentado. Até aqui eu tenho te ajudado. O que que tu tá temendo? Não tema nada. Porque o Deus poderoso que criou os céus e criou a terra. Ele está do teu lado. Ele está dizendo. Eu tenho poder para fazer na tua vida. Eu tenho poder para entrar com providência. Eu tenho poder para dar livramento. Eu tenho poder. Aí Ana, ela vai e cumpre. Você pensa que Ana vai gerar só Samuel? Não. Ana gera sete filhos. Depois que o Senhor abriu a porta para Ana passar. Aí ela ainda vai gerar sete filhos. Aí o capítulo dois de Samuel vai dizer sobre o cântico de Ana. O Senhor, aleluia. É Deus poderoso sobre a tua vida. É Deus poderoso sobre a tua vida. Ande canta lá baçã. E ligando e tala baçã. E Deus é Deus. Capítulo dois vai dizer a sal. Então Ana orou e disse. Meu coração se regozija no Senhor. E o meu poder é exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. O Senhor está dizendo para mim e para ti. Quem são os teus inimigos? Quem é aquele que tem afrontado? Quem é aquele que tem te perseguido? Que tem te apontado? Que tem te acusado? A honra que o Senhor vai te entregar é muito grande. Os teus inimigos vão ver o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Olha para você ver. É exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto tenho me alegrado na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Porque outro não há fora de ti. E não há rocha como o nosso Deus. Aleluia. Não há rocha como Ele. Vamos ficar de pé igreja. Não há rocha como o nosso Deus. Aleluia. Pastora tem um olho ungido aí? Aleluia. Igreja, continue adorando a Jesus. Porque quanto eu adorei, está fazendo. Aleluia. Quem pode impedir o agir do Senhor sobre a tua vida? O Senhor está perguntando aqui nesta noite para a crente. Quem pode impedir? Ninguém. Ninguém pode impedir o meu poder sobre a tua vida. Eu faço. Eu faço. Eu faço na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Oh, decanto, alabaçou. Iricanto, ita, alabaçai. Filha, eu conheço o teu deitar. Eu conheço o teu levantar. E eu sei quão grande é a tua luta. Quão grande é a tua peleja. E na tua pouca força, tu tem me buscado naquele lugar. Decanto, ita, alabaçai. Estou eu preparando um lugar novo para ti. Tu tem me pedido direção. Tu tem me pedido resposta. E eu te digo, eu preparo um lugar novo para ti. Não vou te deixar desamparada, diz o teu Senhor. Quantas portas de canto ita, alabaçai. Este ano fechou na tua cara. Está difícil e tu falaste, Deus, como que eu vou fazer? Eu não estou suportando mais a perseguição, a calúnia, a afronta, o levante, decanto, ita, alabaçou. Sou eu, Deus, que tirei da profundeza das trevas. Tu lembras? Canta, alabaçai. Eu te tirei da profundeza do abismo. Te escolhi daquele lugar. Te resgatei com mão forte. Te purifiquei. Decanto, alabaçai. Tirei as pedras. Tirei a lama. Decanto, ita, alabaçou. E te digo, te fortaleço neste lugar. Visita o teu corpo físico. Decanto, alabaçai. E te entrego aqui hoje força para continuar. O Senhor está dizendo, tu não vai parar. Tu não vai parar, decanto. Tu não vai parar. Filha, te prepara porque te escolhi para uma grande obra. E tu sabes. Te chamei como pescadoras de almas. Decanto, alabaçou. Coloquei nas tuas mãos a rede para tu pescar. Te digo, vou te levantar. Eu vou fazer. Eu vou encher a tua boca. Decanto, alabaçou. Te prepara porque eu vou encher a tua boca. Eu vou encher. Te darei palavras de sabedoria. Decanto, alabaçai. E vou te levar. E vou te usar. E vou falar através de ti. Eu vou falar. Decanto, alabaçou. Não te preocupa com teu companheiro. Decanto, alabaçai. Porque está nas minhas mãos. E te digo, por causa de ti. Eu visito ele lá, ó. Eu vou entrar naquela vida. Eu vou libertar. Eu tenho te prometido. Decanto, alabaçou. E eu vou fazer na vida dele. Assim como eu fiz na tua vida. Eu vou fazer na dele. Decanto, alabaçou. Até os teus. Não te preocupa. Que estão comigo. Enquanto tu faz. Decanto, alabaçou. Para mim, eu faço para ti. Enquanto tu cuida dos meus. Eu cuido dos teus. Estou preparando coisa nova. Para o teu ministério. Eu estou preparando. Decanto, alabaçou. E no teu financeiro. Que tem te preocupado. E tem afligindo a tua alma. Eu cuido. Eu entro com resposta. Eu entro com providência. Eu entro com porta aberta. No teu financeiro. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar o que vestir. Não vai te faltar o que calçar. Não vai te faltar o que comer. Nem para o teu. Nem para a tua casa. Decanto, ita alabaçou. Te prepara para um tempo novo. No teu ministério. O Senhor está te entregando. Ousadia aqui nesta noite. Vire, cante, ita alabaçou. Ousadia, recebe. Recebe aí, ousadia. Recebe, recebe. As armaduras de Deus. Recebe o capacete da salvação. A coraça da justiça. Eu calço os teus pés. Com a preparação para o Evangelho. Da onde eu te tirei. Tu não vai voltar. Tu não vai retroceder. Marche. 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 E continua. Que eu sou contigo. Diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. A cinta. A cinta. Mais uma vez. E para paz. A cinta. Legenda Adriana Zanotto